No início da noite desta terça-feira, um acidente envolvendo duas carretas carregadas com milho foi registrado na PRC 280, no trevo que fica entre Vitorino e São Lourenço do Oeste. De acordo com informações colhidas por nossa equipe no local, a carreta que seguia na frente não teve força suficiente para subir o morro, considerando que transportava carga pesada, e retornou de ré, colidindo com o outro caminhão que vinha atrás. Embora diversos danos em ambos os veículos, ninguém se feriu. A Polícia Militar realizou o controle do trânsito até a remoção das carretas.